Gente, a proteção animal, ela é 24 horas. Ele fica se alimentando de churrasco do outro lado da rua, aí perde a vontade de comer a ração. Churrasco ali, olha. Obrigado. Que legal, né, gente? Que bacana. Olha isso aqui, olha. Não mais, isso aí é bagunceio. Vocês ganham um sorrisinho. Olha que bagunceiro, velho. Puta que mamãe. Que truque no nariz. Gente, eu estou agora aqui na região do Grajaú, cerca de 70 km da minha casa, e vim cuidar desses anjos. Olha, eles estão lá comendo, com um tumor enorme. Esses anjinhos estavam comendo lixo, olha o lixo todo rasgado. Agora, olha aquele ali com um tumor enorme ali, olha. aqui. Olha o nenê. Vamos comer um pouquinho? Aqui, olha. Olha que delícia. Olha aqui, vem cá, vem. Olha. Olha o nenê. Olha essa bolotona no seu braço de um garoto, olha. Aqui, olha. Que gracinha. Olha o tamanho da bolota debaixo do braço dele, gente, olha. O tamanho do tumor aqui do Grajaú. Infelizmente, a nossa condição, nós não temos condição financeira de resgatar. Brecou, né, gente? Em janeiro, eu tive R$ 7.600,00 de custo com a causa animal. E eu não tive nem R$ 2.000,00 de arrecadado com o baquinho. Então, eu fiquei hiper-edividado. Então, nas madrugadas, nós temos que passar por isso, né? Pega assim, olha. Que nenê, nenê, nenê. Vamos comer? Aqui, olha. Olha um pouquinho aqui, olha. Eeeeeee. Três horas da manhã agora, gente, aqui no Grajaú. Muitos animais de rua necessitados. Esse anjinho doente, né, meu filho? E aqueles três cavalos que estavam comendo lixo. Vamos lá que nossa luta continua ainda hoje. Muitos animaizinhos. Vem, nenê, vem. Olha lá embaixo, olha lá embaixo. Vem. 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 Vamos comer, nenê? Vem, nenê. Vamos comer? Vem. 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 Criança. Vamos comer uma comidinha amiguitosa? Cadê meu beijo? Cadê meu beijo? Cadê meu beijo? Ai, que gracinha. Tá gostoso? Dá um beijo. Dá um beijo. Vamos de cá? Vamos de cá? Que, 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 que. Tudo seu. Tá descendo, nenê. Tá descendo, meu amor. Tá descendo. Tantando sujo que eu tava entrando no bueiro. No bueiro, não. Num... Um buracão pra resgatar nove, oito filhotinhos e a mãe. Tá tudo no LT. Aqui no Garajau. 70km do mercado, gente. Que gracinha de bonito você é. Que gracinha. Você não vai comer ração que eu coloquei pra você? Hein? Esse é danado Danado Deve ser parente do outro ali É uma graça, né gente? Uma graça Vem cá Vou colocar aqui pra vocês, tá? Tá, neném? Que gracinha, meu Deus Te amo, tá? E te amo, dá um beijo Te amo, meu filhão lindo Te amo Gente, de madrugada, tem dinheiro que pagar isso? É a alegria do pratinho de comida Tá, meu filho, tá? Ah, vem aqui, vem Vou ver o cavalinho ali, se tá Dá tchau Aqui fica mais dois anjos Vem 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 Tudo gordo O pessoal aqui alimenta com o resto de churrasco Gordura Danado Eu não vou arriscar pegar o outro ali, ficar atrás da pata do cavalo Tchau, lindo Coisa linda, né gente? Tchau, lindo Você é louco? Tomar uma paulada na cara Que legal, né? Agora aquele ali tá, ó A turminha vem chegando Tchau, né gente? Tá, vem C Conclusiva Tá, indo gente então é assim nosso dia gente comendo aqui ai chá ai chá pegou o marmite e foi embora ai chá você entendeu amigão o que fez nosso parente? pois é cada um chora por não ter saudade gente assim termina esse vídeo espero que vocês estejam curtindo ai que engraçado o cachorro catou o pote de comida dele ele foi lá de boa nossa cara catou de boa e saiu andando com pote lá obrigado viu gente beijo para vocês clique em inscrever-se no canal para receber novos vídeos e clique no sininho para ativar as notificações toda vez que tiver novos vídeos no canal caso ainda não seja membro clique em seja membro e faça parte de um seleto grupo de seguidores que ajudam os animais de nosso projeto e 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